Pessoal, vamos resolver agora o exercício 24 do capítulo 15 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Bom, o exercício, enfim, o pequeno problema nos diz o seguinte, considere o seguinte equilíbrio, 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de S2 produzindo 2 mols de H2S. Kc, para essa reação, é igual a 1,08 vezes 10 elevado a 7, isso na temperatura de 700 graus Celsius. Então, letra A, calcule Kp. E letra B, a mistura do equilíbrio contém principalmente H2 e S2, ou seja, os reagentes, ou H2S, ou seja, o produto. E letra C, calcule o valor de Kc se você escreveu a equação como sendo H2 mais meio de S2 produzindo H2S. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, a equação que relaciona Kp e Kc, lembrar que Kp é constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressões parciais, né? E Kc é constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro, perfeito? A equação que relaciona Kp e Kc, coloquei aí na parte de baixo do slide, tá certo? Então, Kp é igual a Kc, que nesse caso é 1,08, vezes 10 elevado a 7, que multiplica R vezes T. R é a constante dos gases, né? No caso, o valor numérico da constante depende da unidade na qual você vai expressá-la, tá certo? Nós vamos utilizar a constante aqui na unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, visto que as pressões, né? Os valores de Kp são dadas em atmosferas, tá certo? Então, a constante dos gases é 0,0821 vezes... Aí vem a temperatura. A temperatura foi informada no enunciado, mas a temperatura é em graus Celsius, né? E a temperatura nessa equação deve ser em Kelvin, tá certo? Lembrar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então, 700 graus Celsius são 273,15 Kelvin. Bom, RT está elevado a ΔN, né? Em alguns textos aparece ΔNG. Esse ΔN é simplesmente o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos o somatório do número de reagentes no estado gasoso, tá certo? O somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso. Nesse caso, nós temos 2 mols de produto, né? E o somatório aí de número de mols de reagente é 3. Então, nós ficaríamos com 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então, vai ser RT elevado a menos 1. Fazendo os cálculos, Kp é igual a 1,35 vezes 10 elevado a 5, ok? Na letra B, então, né? A mistura no equilíbrio contém principalmente H2 e S2, ou seja, os reagentes, ou H2S, ou seja, o produto. Bom, vezes Kp é da ordem de 10 à sétima, né? Kc é da ordem de 10... Aliás, perdão, Kc é da ordem de 10 à sétima. Kp dá a ordem de 10 à quinta, né? Mas, seja lá como for, enfim, um número bastante grande, ou seja, na nossa equação ali, né? Da expressão da constante de equilíbrio, o numerador é bem maior do que o denominador. Ou seja, pressão parcial ou concentração em mols por litro, como seja, dos produtos, ou nesse caso, do produto, né? O certo é bem maior do que ali o produto das pressões parciais ou das concentrações molares dos reagentes. Ou seja, a reação se encontra deslocada, né? Por assim dizer, em relação ao produto, tá certo? Então, a mistura no equilíbrio contém principalmente H2 e S2 ou H2S? Contém principalmente H2S, que é o produto, né? Nós podemos inferir isso ou concluir isso a partir dos próprios valores de Kp e Kc, tá certo? Por fim, então, letra C, calcule o valor de Kc se você reescreveu a equação como se é um H2 mais meio de S2, produzindo H2S. Perceba-se que nós pegamos a equação lá que está no anunciado e dividimos todos os coeficientes tequiométricos por 2, né? Perfeito? Ou multiplicamos por meio, né? O que é a mesma coisa, tá certo? Mas, enfim, uma consequência matemática de como está expressa matematicamente a constante de equilíbrio é o fato de que, se nós multiplicarmos todos os coeficientes tequiométricos da equação química balanceada por um certo fator, né? A expressão da constante de equilíbrio dessa nova reação, por assim dizer, né? A reação de partida multiplicada por um certo fator, a constante de equilíbrio dessa reação será a constante de equilíbrio de partida elevada ao mesmo fator pelo qual você multiplicou a equação química, multiplicou todos os coeficientes tequiométricos. Nesse caso, a constante era 1,35 vezes 10⁵, né? E nós multiplicamos a equação toda por meio, né? Dividimos tudo por 2, enfim, multiplicamos por meio, né? Então, a constante será a constante de partida, 1,35 vezes 10⁵ elevada a meio, ou seja, será a raiz quadrada, né? Então, que é 1,35 vezes 10⁵, isso dá 367,7, ou se você quiser expressar aí como número inteiro, 368. Mas, enfim, essa então é a resposta correta.